Qual cidade habita seu imaginário? Está na terra? No ar? Na água? Em qualquer dimensão, nós aprendemos que a motivação da vida deve ser a aventura. Na cidade de Alura, vivemos com a certeza de que o tempo passa muito rápido. Vivemos como num sonho. Experimentamos o real sentido da palavra velocidade. Aprendemos que do mesmo jeito que a água traz, a água leva. Por isso, para nós, o mais importante de tudo é nos conectar, estarmos juntos. Você já se perguntou como pode mudar o seu mundo? Uma pequena gota de seu suor é um universo de possibilidades. Você se desafia, você se dedica e você vence. Sozinho ou em grupo, jamais você será o mesmo. Aqui, na cidade de Alura, estamos conscientes de que não existe nem começo e nem fim. Estamos sempre prontos. Você também pensa como nós. Sabe que quando se diverte, você se emociona. Ativa desejos que até então pareciam até segredos. É uma verdadeira magia que revela de verdade quem você é. Você volta a ser criança sem nenhuma censura. Retoma o seu estado original sem menos. Você é o puro amor. Nós, da cidade de Alura, já sabemos que toda essa energia é emprestada. Um dia será devolvido. Então, o poder está no presente, no aqui e no agora. Aproveite. Cia 2023, o mistério de Alura. 8 a 11 de junho. Início das vendas, 29 de janeiro. Início das vendas, 29 de janeiro. Amém.